E aí pessoal do YouTube bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e vídeos diversos hoje eu vou mostrar para vocês uma moeda de 500 réis e vamos lá para mostrar aqui para vocês aproximar um pouco mais ó uma moeda de 500 réis era Vargas padrão de réis 1930-1945 ok essa moeda ela também faz parte do álbum de moedas os ilustres que é do ano de 1924 a 1942 deixa eu só mostrar para vocês aqui pessoal o álbum se de repente você não teve a oportunidade de ver deixa eu só reduzir aqui o zoom vai balançar um pouco aqui ó e esse álbum aqui ó tá e o álbum de moeda os ilustres ok deixa eu só ajustar aqui novamente o zoom para começar a falar para vocês agora os valores pronto é bom moeda de 500 réis do ano de 1924 ela tem 4 gramas e ela de bronze e alumínio e mostrar para vocês aqui agora o outro lado e você pode estar vendo e agora vamos para os valores pessoal aproximar um pouco mais e tentar que ajustar mais o foco pronto ó essa moeda pessoal do ano de 1924 1927 1928 se você tiver em casa ela vai ter o mesmo valor ok se for bc vale 1 real que seria um estado de conservação inferior essa que eu estou mostrando aqui para vocês se for no estado de mbc que é o estado que essa minha se encontra vai estar valendo 5 e se for no estado de soberba vai estar valendo 20 reais ok agora se você tiver agora se você tiver essa moeda do ano de 1930 que foi um ano que teve pouca cunhagem que foram produzidas produzidas poucas moedas pessoal essa mesma moeda do ano de 1930 no estado de mbc ela vai estar valendo 25 reais se for no estado de soberba vai estar valendo 60 e se de repente você tiver ela no estado de flor de cunho vai estar valendo 200 reais ok agora aqui eu estava falando para mim que tem uma curiosidade que é também a do ano de 1930 se você tiver em casa essa moeda do ano de 1930 escrito réis com dois acentos ela vai valer mais como vocês podem ver aqui aqui no e está escrito réis certo se tiver com dois acentos no caso aqui no i ela vai estar valendo deixa eu só aqui ajustar então vamos lá só para recapitular para vocês se você tiver em casa essa moeda do ano de 1930 escrito réis com dois acentos se for no estado de mbc vai estar valendo 70 reais se for no estado de soberba vai estar valendo 210 reais ok deixa eu só tentar aqui mostrar para vocês esses dois acentos aqui no livro vou tentar aqui aproximar para vocês aqui para vocês conseguirem ver bem eu acho que não vai dar não eu vou ter que reduzir o zoom pessoal vocês aguardam um pouco coloca aí que eu vou reduzir aqui o zoom para mostrar o livro mesmo assim não vai dar acho que dá vou aqui ó ó vocês podem ver está vendo aqui ó vou colocar aqui para vocês para vocês conseguirem ler bem está vendo ó 1930 réis com dois acentos ok é isso aí deixa eu só ajustar aqui novamente para finalizar o vídeo eu não vou nem aumentar o zoom que é para o vídeo não ficar tão longo tá então é isso aí pessoal desde já eu agradeço a todos vocês não se esqueçam de estar ativando o sino para receber as notificações dos próximos vídeos até mais e aí e aí e aí Obrigado.